A Xiaomi aproveitou o evento de lançamento do Mi Mix Alpha, Mi 9 Pro e alguns acessórios para oficializar também a sua nova interface de usuário, a MIUI 11. A gente vai conhecer mais sobre ela aqui e saber a listagem dos primeiros aparelhos que receberam essa grande atualização. Será que é grande assim? Enfim, vamos lá. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal. Chegamos à marca de 400 mil inscritos, rumo a meio milhão. Ok, MIUI 11. Quais serão as novidades que serão incorporadas nessa nova interface de usuário da Xiaomi? E quais serão os primeiros dispositivos a receber essa grande atualização? Eu sei que o Redmi Note 7, que é o mais vendido, já está na lista. Mas quais serão as novidades? Bom, essa nova atualização, embora seja uma grande atualização, ela não traz recursos significativos. Ela traz algumas mudanças visuais de forma geral, algumas modificações ali no modo noturno polimento dos ícones, mudança da fonte, aquele modo always on display com personalização para você modificar do jeito que você quiser e sabe desenhar o que vai aparecer na tela de bloqueio. Enfim, a Xiaomi diz que a nova interface de usuário foca em trazer um design visual mais polido, além de várias expansões de recursos principais. Os aspectos visuais têm agora ícones um pouco mais suaves, um modo escuro em todo o sistema, com modificações. Eu acho que vai ter um modo meio que cinzento e o preto, algo assim. A nova fonte do sistema, como eu citei agora há pouco. E a Xiaomi também trouxe algumas animações, temas, papéis de parede, sistema de notificações aprimorados. Isso a gente vai ver na prática. Quando o meu aparelho receber, eu vou experimentar cada um desses recursos e passar um pouco mais de informações para vocês. O que a gente tem visto agora são imagens, vídeos na internet, tudo com aquela letra em chinês, que é muito deselegante de visualizar. É bom quando tiver uma versão global da MIUI 11 para a gente experimentar. E é basicamente isso que será modificado na MIUI. E também tem a listagem dos primeiros aparelhos que receberam essa grande atualização. Ou seja, é o Mi 9, Mi 9 Explorer, Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Max 3. Aí vem o Redmi K20 e o Redmi K20 Pro, que trata-se do mesmo aparelho. Ou seja, o Xiaomi Mi 9T e o Mi 9T Pro. E aí tem também o aparelho que é mais vendido da Xiaomi, que é o Redmi Note 7, e o Redmi Note 7 Pro e também o Redmi 7. A primeira fase da atualização será liberada para esses aparelhos que eu acabei de citar aqui em meados do mês de outubro, ou seja, no próximo mês. Aí no final do mês de outubro já tem uma outra listagem com outros aparelhos. E a lista completa está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem conferir detalhe por detalhe. Eu sei, pessoal, que essas mudanças são muito bem-vindas no sistema, mas eu creio que a galera espera mesmo que essa atualização corrija alguns problemas, alguns bugs que a galera relata muito. Eu tenho muitos relatos aqui de pessoas que têm o Redmi Note 7 e relatou alguns bugzinhos. Então eu espero que essa grande atualização corrija esses problemas na maioria dos casos. Então quando essa atualização for liberada, que eu atualizar o meu Redmi Note 7, eu vou contar para vocês mais detalhes sobre essa atualização, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.